Ele é professor associado da UFSCar Campo Sorocaba, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ciências Humanas e Educação, ex-coordenador do Programa de Pós-Graduação à Educação da UFSCar Campo Sorocaba, é graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com mestrado e doutorado em Educação pela Unicamp, trabalhou na Universidade Federal de Alfenas, no campus Poços de Caldas, foi coordenador do Programa de Mestrado e Educação da Unissal, ex-editor da Revista de Ciências da Educação de 2007 a 2010, da Crítica Educativa, líder do Grupo de Pesquisa Teorias e Fundamentos da Educação, participa de comitês editoriais de periódicos especializados na área da educação e é consultora ad-hoc de revistas científicas e agências de fomento. Com artigos, capítulos e livros publicados, tem experiência na área da pesquisa em educação, com ênfase nos fundamentos. A partir do legado teórico-metodológico marxista, particularmente o de Antônio Gramsci, dialoga com temas relacionados às teorias da educação escolar e não escolar, bem como a relação cidadania e educação. Hoje eu tenho o prazer de ter ser em reverso com o professor Marcos Francisco Martins. Boa noite, professor. Boa noite, Juliana, e a todos os colegas e colegas que estão nos ouvindo. Que bom tê-la aqui hoje. Nós vamos tratar de um tema árido que está aí presente no seu artigo, Todos Educam para a Educação. Professor, sendo a educação produção histórica dos homens, como se dá entre as contradições impostas por esse percurso, o devido e a formação humana? É com você. Bem, eu gostaria inicialmente, Juliana, antes de começar esse nosso diálogo aqui, nessa noite fria, esfriou bastante hoje, e eu gostaria de começar agradecendo ao seu convite. Esse é um espaço de discussão, mesmo que seja à distância, que tem sido muito importante para a gente resistir nesses tempos difíceis que nós estamos passando. Na verdade, é duro escolher qual live assistir e qual live participar, dada a quantidade enorme de lives que têm sido produzidas nesses últimos tempos. Mas, além de agradecer, eu gostaria de inicialmente dizer que eu queria me solidarizar com as famílias que perderam seus parentes para a Covid-19. Não é nada fácil fazer discussão teórica, acadêmica, científica, quando a gente sabe que mais de 110 mil pessoas já perderam a vida, e, neste processo de uma morte que atinge a muitas pessoas, nós temos ainda que assistir a um governo que conseguiu naturalizar essas mortes e está vencendo o debate narrativo, se é que a gente assim pode dizer, com uma fala que coloca a economia à frente da vida. Então, isso é mais doloroso ainda, mais doloroso do que perder os entes queridos, é a gente saber que hoje nós estamos sendo dirigidos e dirigidas por um governo que coloca a economia à frente da vida. Então, antes de começar, eu gostaria de fazer, prestar aqui minha solidariedade a essas famílias. Bem, feito isso, o que nos traz aqui é fazer esse debate, essa discussão sobre cidadania e educação. E, ao longo de toda a nossa conversa, o Juliano e demais colegas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo pelas redes sociais, eu vou defender uma tese, uma ideia central. E a ideia central que eu pretendo defender aqui nesse diálogo com vocês, é que todos os processos educativos, sejam os processos educativos escolares, sejam os processos educativos não escolares, eles trazem consigo uma concepção de cidadania, uma visão de cidadania. E, se isso é verdade, em outros termos, a gente pode afirmar que todos educam para a cidadania. Muito embora essa ideia, não é que eu vou tentar defender todos eduquem para a cidadania, possa parecer evidente para alguns, não é evidente para todo mundo. Porque até em nosso meio, hoje em dia, no meio educacional, colegas que defendem que nós devemos educar para a cidadania. Ora, a ideia que eu vou defender é diferente. A ideia que eu vou defender é que os mais tradicionais processos educativos escolares e não escolares, os mais reacionários processos educativos escolares e não escolares, de alguma maneira, também educam para a cidadania. Então, essa tese que eu vou tentar defender aqui, essa ideia central que eu vou tentar defender, pode guardar, de alguma maneira, alguma polêmica, não é? E, começando, então, a responder as suas perguntas, eu gostaria de começar fazendo uma introdução a esse debate sobre cidadania e educação, não é? Afirmando o seguinte, se a gente observar o desenvolvimento da história da humanidade, nós poderemos ver que o ser humano se transformou radicalmente ao longo dos tempos. nós não somos aquilo que fomos e não seremos aquilo que somos. Na verdade, se a gente observar a história da humanidade, o ser humano transformou-se em relação ao seu modo de ser, ao seu modo de agir, ao seu modo de pensar e ao seu modo de sentir. E por que isso acontece? Obviamente, porque o ser humano não nasce pronto, não é? Ele é fruto de uma série de elementos e processos que interatuam para produzir, em cada momento histórico, o ser humano tal qual ele é. É por isso que, dentro do paradigma, do grande modelo teórico, teórico com que eu dialogo, que é o materialismo histórico e dialético, a gente costuma sintetizar isso assim, não é? O ser humano é um ser de praxis, cuja sua essência é produzida pelo trabalho. Então, quando a gente diz assim que o ser humano se transformou, vem a pergunta, ora, se ele se transformou, quem é o sujeito desse processo de transformação? Quem é o protagonista desse processo de transformação? É o próprio ser humano, que transforma o mundo natural e social e transforma-se a si mesmo. Isso é muito possível de ser observado quando a gente olha para o desenvolvimento histórico da humanidade. Mas o que isso tem a ver com a educação? A gente observar que o ser humano se transformou radicalmente ao longo da história. O que isso tem a ver com a educação? Saber que o ser humano é um ser inacabado, portanto incompleto, inconcluso, não é? Ora, isso tem muito a ver com a educação. E eu poderia dizer que, se o ser humano é ele mesmo que produz o seu acabamento, a sua lapidação, e por que ele precisa produzir o seu acabamento, a sua lapidação? Porque ele não nasce pronto, ele precisa ser formado. Então, é esse processo social de formação do ser humano por ele mesmo, que a gente chama de educação. Portanto, a educação é todo e qualquer, pode ser entendida como todo e qualquer processo de formação humana. Portanto, a educação é um processo que está contido na história da humanidade, e dela não se separa. Para usar uma terminologia própria da literatura, da área das ciências humanas, sociais e sociais aplicadas, a gente poderia dizer assim, a educação é um processo imanente à constituição do ser humano. Por isso, alguns autores, entre os quais é o professor Demerval Saviani, diz assim, a educação é a mediação no seio da prática social global. Sem a educação, não há ser humano. Portanto, não há relações sociais. Por que a gente afirma isso? Porque nós estamos concebendo o ser humano, desculpe, estamos concebendo a educação como todo e qualquer processo de formação do ser humano por ele mesmo. E por que o ser humano precisa se formar? Ora, porque ele não nasce pronto. E no que consiste o trabalho pedagógico? O trabalho pedagógico é justamente o ato desse ser humano de humanizar-se, de formar-se como ser humano, produzir-se como ele é. Nos termos do professor Saviani, a gente poderia dizer assim, o trabalho pedagógico é o ato de produzir em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos seres humanos. Então, observe, se o ser humano se transformou, o sujeito dessa transformação é ele próprio. E essa formação do ser humano por ele próprio é o que nós chamamos de educação. Bom, considerando isso, considerando que o ser humano se transformou ao longo dos tempos e considerando que a educação é justamente o processo de formação do ser humano, essa formação do ser humano ela varia em cada contexto. Cada formação econômica e social, cada sociedade forja para si, no calor das relações sociais que ocorrem em seu interior, um ideal de ser humano que lhe é adequado, que lhe é apropriado. Então, desculpe, se a gente estivesse em outro contexto, a gente verificaria ali o ser humano sendo produzido por si mesmo. Mas objetivando o quê? Visando alcançar o quê? Um ideal de ser humano. Então, em cada contexto, em cada sociedade, existe um ideal de ser humano presente. E a educação consiste em colocar em prática, em formar o ser humano de acordo com esse ideal que é produzido no calor das relações sociais em cada contexto. A gente pode dar exemplo disso, não é? Na Grécia Antiga, por exemplo, o ser humano, ele foi formado de acordo com a ideia grega, com esse princípio da formação integral. O que visavam os processos formativos dos cidadãos gregos antigos? Visavam a formar um sujeito capaz de pensar corretamente, expressar-se de modo convincente e ter um corpo preparado para enfrentar todas as abruras da vida. Esse é o ideal de ser humano grego antigo, que era efetivado por processos educativos. Agora, se você muda o contexto e vem para a Idade Média, por exemplo, qual era o ideal de ser humano ali presente que era perseguido, não é? Que era efetivado por processos educativos. era formar o ser humano de fé, não é? Então, perceba, muda o contexto, muda o ideal de ser humano presente em cada contexto. E quem procura realizar, efetivar, colocar em prática esse ideal, são processos sociais que nós chamamos de educação. Qual seria, portanto, o ideal de ser humano mais adequado, mais necessário, à atual configuração das relações sociais que nós temos hoje em dia? Bom, aí a gente tem várias respostas, não é? Entre essas respostas que eu vejo que adequadamente respondem a essa pergunta, eu penso que duas são muito significativas, não é? O ideal de ser humano hoje presente, que está sendo efetivado pelos processos educativos, escolares e não escolares, talvez seja o ser humano mercadoria, talvez seja o self-made man norte-americano, não é? Traduzido hoje nos termos do empreendedor de si mesmo. Daí, por exemplo, a enorme presença em nosso meio, não é? Do empreendedorismo nas escolas, de qualquer nível, não é? Daí, por exemplo, a prevalência da pedagogia, das competências, que, inclusive, é a principal inspiração da base nacional curricular comum, que nós recentemente aprovamos. Daí, por exemplo, a prevalência também de pedagogias que se auto-intitulam como pretendentes a formar o capital humano, não é? Então, veja, se o ser humano se transformou, se é o ser humano autor de si mesmo, os processos de formação do ser humano é o que a gente denomina de educação. Agora, a educação não forma o léu, não é? Ela sempre tem um objetivo ao ser alcançado, e esse objetivo varia em cada contexto. Então, em cada contexto econômico e social, existe um ideal de ser humano, não é? E esse ideal de ser humano é perseguido por processos que nós chamamos de processos educativos. Obviamente, em cada contexto, existem forças sociais hegemônicas, e cada força social, no caso, a força social hegemônica, prevalente em determinado contexto, ela tem uma concepção de ser humano ideal. E, obviamente, pela hegemonia, pela preponderância que ela tem no interior das relações sociais, ela impõe esse ideal de ser humano a toda a sociedade. Porém, há forças sociais que resistem a esse processo hegemônico, não é? Portanto, se nas forças hegemônicas existe um ideal de ser humano ao ser alcançado, e há processos educativos que tentam atingir esse ideal de ser humano, há forças de resistência. E cada uma dessas forças de resistência também forjam seus ideais próprios de ser humano e procuram desenvolver processos educativos que visem a alcançar esse ideal de ser humano alternativo dentro de cada contexto. Portanto, os ideais de ser humano, em qualquer contexto, encontram-se sintetizados de alguma maneira, não é? Então, veja, em cada contexto, há um ideal de ser humano a ser alcançado. E como que a gente efetiva, coloca em prática esse ideal de ser humano? Por processos educativos, por processos de formação humana. Ora, como é que a gente sabe qual é esse ideal de ser humano presente em cada contexto? Esse ideal de ser humano presente em cada contexto, ele encontra-se sintetizado de alguma forma em alguns processos e alguns produtos. Eu vou tratar aqui de um deles, que é o conceito de cidadania. Ao meu ver, em cada contexto, existe um ideal de ser humano sintetizado no conceito de cidadania. Então, a cidadania expressa, de alguma forma, nos diferentes contextos e dentro dos contextos, o ideal de ser humano das forças hegemônicas e de quem lhe faz oposição, há sempre nos contextos um ideal de ser humano, e esse ideal de ser humano está sintetizado no conceito de cidadania. Se a educação visa formar o ser humano de acordo com o ideal, a educação, seja ela escolar ou não escolar, visa colocar em prática aquilo que está expresso nos conceitos de cidadania. Exagerei na minha linguagem para expressar a pluralidade dos conceitos de cidadania. Os conceitos de cidadania presentes em cada contexto guardam em si um ideal de ser humano, daquele contexto e das forças sociais ali presentes. E procura-se efetivá-lo por meio de processos educativos. Por isso, estudar cidadania é muito significativo, porque nós estaremos estudando as finalidades da educação escolar e não escolar. A cidadania guarda em si, indica os fundamentos, as perspectivas, os métodos, os conteúdos dos processos educativos. Mas, mais do que isso, quando você identifica um conceito de cidadania prevalente em determinado contexto, você identifica neste contexto o que é desejado, isto é, o que é bom, belo, justo e verdadeiro. Você identifica o que é civilizado. O ideal de cidadania estabelece um padrão daquilo que é civilizado. E o que não é civilizado, obviamente, é bárbaro. É incivilizado, portanto, renegado. E renegado por quê? Porque é mal, porque é feio, porque é injusto, porque é falso. Então, estudar cidadania significa identificar qual é o ideal de ser humano presente em cada contexto, que é assumido por processos educativos, no momento em que os processos educativos estão visando a colocar em prática esse ideal de ser humano. Não sei, Juliana, se respondi adequadamente a sua pergunta, mas, enfim, para tratar do devir e da formação humana, eram essas as considerações que eu queria fazer, tendo como referência a discussão entre cidadania e educação. Obrigada, professora. A gente vê aí por aí, tal como o famigerado identitarismo, parece que cidadania também é um conceito que caiu meio no gosto popular. Fala um pouco para a gente, então, sobre esses detalhes, um pouco mais sobre esses vários significados aí do termo, bem como a sua implicação política, né? Que me parece muito importante nos seus estudos. Tá certo. Vamos lá, então, em relação ao conceito de cidadania. Mas lembrando sempre que esse enfoque que eu estou tentando dar ao conceito de cidadania é um tanto quanto diferente de outros enfoques que normalmente a gente encontra por aí, né? Então, é preciso explicar e compreender bem o enfoque que eu estou tentando caracterizar. Bom, se a gente sabe que o ser humano se transformou ao longo do tempo, né? Se a gente sabe que em cada contexto existe um ideal de ser humano, se a gente sabe que o conceito de cidadania em cada contexto expressa, guarda em si, esse ideal de ser humano, a gente sabe também que processos educativos entendido como formação humana, os processos educativos, educativos escolares e não escolares, visam a colocar em prática esse ideal de ser humano presente na cidadania. Mas ocorre que a palavra cidadania é plural, ela é multívoca, não é? Ela não é uníssona, não é? Existem vários conceitos de cidadania. E essa palavra tem uma etimologia que nos remete, não é? A antiguidade clássica, a Grécia e a Roma, não é? A gente sabe, por exemplo, que no grego, não é? Polis é cidade em grego. E cidade é aquele espaço que acolhe o ser humano e acolhe o ser humano, entendido o ser humano, como Aristóteles entendia, na política, não é? Como zon politikon, não é? Isto é, com a habitante da polis. No grego antigo, polis é esse espaço, não é? Que hoje a gente compreende como cidade. E no latim, não é? Na Grécia, em Roma antiga, cidade em latim é traduzido pelo termo tívitas. Daí vem a palavra desenvolvida ao longo da história, não é? Chega essa palavra tívitas do latim, no nosso português, como cidadão e cidadania. Portanto, cidadão e cidadania, hoje, não é? São palavras que têm origem no grego antigo e no latim antigo, não é? E que corresponde ao cidadão como habitante de uma cidade. E cidade, não é? A polis ou tívitas. Polis em grego e tívitas em latim. E se a gente observar, continuar lá na Antiguidade Clássica, sobretudo na Grécia Antiga, a gente pode ver que as cidades gregas antigas eram bastante desiguais, não é? Bastante desiguais. Tanto assim, quando a gente fala da Grécia Antiga, e a gente fala dos cidadãos gregos antigos, nós não estamos falando... Nós não estamos nos reportando a mais do que 4% das cidades. Portanto, os outros 96%, 97% não eram considerados cidadãos. Então, era uma realidade bastante desigual àquilo que a gente via na Grécia Antiga. Ou seja, 95%, 96% das pessoas eram excluídas, não é? E excluídas de quê? Não do espaço geográfico da cidade, mas de um direito fundamental que nessas cidades existia. Direito esse que passou a ser incorporado na palavra cidadania. Que direito é esse? É o direito de participar das decisões que definem o rumo da polis, que define o rumo da sociedade, o rumo da cidade. Quem tinha, quem era um ser humano do sexo masculino, que nascia na cidade, era proprietário, ele tinha não apenas o direito de participar das assembleias que definiam o rumo da cidade, o rumo da polis, não é? Ele não apenas tinha o direito, mas ele tinha o dever de participar. Então, nós tínhamos, na Grécia Antiga, a participação como um direito e um dever dos cidadãos gregos. Tanto isso é verdade, não é? Que havia uma palavra que expressava a situação daqueles e é daqueles mesmo, e não daquelas, não é? Porque na Grécia Antiga era só o sujeito do sexo masculino, era só a ele que cabia o direito de participar. As mulheres, as crianças, os escravos, os não proprietários eram excluídos. Quem era considerado cidadão tinha não somente o direito, mas o dever de participar. E quem tinha o direito e o dever de participar e se negava a participar e apenas se dedicava às suas questões relacionadas ao interesse pessoal, lá na Grécia Antiga, eram chamados de idion, de onde vem a nossa palavra, hoje em dia, utilizada na língua portuguesa, idiota. Idiota, portanto, na Grécia Antiga era o sujeito que, mesmo sendo considerado cidadão, não é? Ele podia ajudar na definição dos rumos da cidade, mas se negava a fazê-lo, recolhendo-se ao oikos, ao seu ambiente familiar, olhava só para o seu umbigo, tratava só dos seus interesses pessoais. É essa a conotação da palavra idiota naquele contexto grego antigo. Ora, observando esse contexto grego antigo, é possível identificar similaridades e distanciamentos em relação àquilo que acontece no Brasil hoje em dia, não é? Similaridades por quê? Tanto na Grécia Antiga quanto no Brasil, nós observamos profundas desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais. Nós observamos essa similaridade entre outras, mas há também distanciamentos, e quais distanciamentos a gente poderia apontar? Entre os distanciamentos, nós poderíamos dizer que quem na Grécia Antiga era considerado cidadão, efetivamente tinha não só o direito de participar, mas o dever de participar, e muitos participavam na definição dos rumos da cidade, dos rumos da sociedade. Mas isso lá na Grécia Antiga era cerca de 4% da população. No Brasil é diferente. No Brasil, hoje, todos e todas são considerados cidadãos, não é? São considerados, têm o direito de serem considerados cidadãos, mas poucos participam. Isso caracteriza uma diferença entre aquilo que acontecia na Grécia Antiga e o que acontece hoje no Brasil. Mas há também similaridades, como nós apontamos. Veja, é nesse contexto grego antigo, em que a participação na definição dos rumos da cidade era algo muito significativo. Foi por isso que Aristóteles, por exemplo, Aristóteles, um pensador grego antigo muito importante, porque foi o primeiro a tratar de modo sistemático da natureza do Estado e das formas de governo. Para o Aristóteles, cidadão era aquele que possuía a participação legal na autoridade deliberativa e judiciária, não é? Da cidade. Então, a questão da participação, desde o nascimento na Grécia Antiga, é uma questão central em relação à cidadania. Participação, desde a sua origem na Grécia Antiga, a questão da participação é determinante do conceito de cidadania. Considerada a participação como determinante do conceito de cidadania, como foi a participação dos indivíduos nos períodos posteriores. Ora, a gente não precisa nem gastar muita lábia aqui, não é? Para dizer que, no período feudal, europeu, o que houve foi um encolhimento da participação, isto é, um encolhimento da cidadania, considerando que, no conceito de cidadania, a questão da participação sempre teve um destaque muito grande. No período feudal, a participação foi restringida, não é? Por uma economia baseada na vassalagem, na servidão, por uma política, por uma cultura, por uma ideologia completamente controlada pela igreja, não é? E por uma estrutura social que era definida pelo nascimento, com limitada possibilidade de as pessoas ascenderem socialmente. Então, se na Grécia Antiga, naquela minoria que era considerada cidadã, as pessoas tinham o direito, o dever de participar, e muitos efetivamente participavam, quem não participava era idiota, de onde vem o termo ídion, no período posterior, no período feudal, europeu, o que a gente vê é um encolhimento da cidadania. No período posterior, na modernidade, o que a gente observa é que um grupo social resgatou e se apropriou do conceito de cidadania, do conceito da cidadania, sobretudo entendido como participação na definição dos rumos da sociedade, não é? Não só se apropriou, como fez da bandeira de cidadania, como fez da cidadania uma bandeira de luta contra a estrutura do mundo anterior, do mundo feudal. Portanto, na modernidade, é um grupo social minoritário, a burguesia, que reivindica novamente, a cidadania contra toda situação econômica, social, política e cultural medieval. A cidadania pela burguesia é ressignificada, mas mantendo dela aquilo que está presente nela desde a sua origem grega antiga. E o que está presente na cidadania desde a sua origem grega antiga? A questão da participação. Então, a gente diz assim que na modernidade, a burguesia reivindica e ressignifica a cidadania, mas mantendo aquilo que a identifica desde o período antigo, que é a questão da participação. E com a participação, a burguesia procurou produzir um outro, um novo ordenamento social fundamentado na ideia de contrato social. A ideia de contrato social que previa, sobretudo, que a propriedade privada é um direito natural. É um direito natural. De quem? Dos indivíduos que, pela sua livre iniciativa e trabalho, como bem definiu o Lop no segundo tratado sobre o governo civil, a propriedade privada é um direito natural do indivíduo que possui livre iniciativa e trabalho em busca dos interesses privados, dos próprios interesses, em busca dos próprios interesses, em busca do bem-estar pessoal, ele produzirá necessariamente o bem-estar social. Então, observe, se a cidadania na Grécia antiga era um dever mais do que um direito de participar, no período feudal essa participação encolheu. Na modernidade, ela é assumida pela burguesia para transformar o mundo feudal num mundo capitalista, num mundo burguês. Sustentado no quê? Numa ideia de um novo contrato, de um novo acordo entre os indivíduos e grupos sociais, mas um acordo que tinha um princípio, que tinha princípios elementares. Esses. Eu sou o indivíduo e eu tenho naturalmente o direito de ter a propriedade privada. eu, pelas minhas iniciativas e pelo meu trabalho, e em busca do meu interesse pessoal, do self-interested, como o Adam Smith coloca nas suas obras, eu, buscando o meu interesse pessoal, se cada um buscar o seu interesse pessoal, inequivocamente, nós vamos produzir o bem-estar social. Isso é uma tese moral smithiana, não é? É uma crença de que se cada um buscar o seu interesse pessoal, isso resultará no bem-estar coletivo. Ora, quem fez isso? Quem fez isso foi a burguesia, transformando o mundo feudal e buscando sempre os seus próprios interesses como classe. E é por isso que a cidadania, na acepção moderna, não é? É um conceito que representa os interesses e necessidades dessa nova classe dominante, que a burguesia, que pretendeu e efetivamente conseguiu ascender ao poder com a derrubada da civilização feudal. Então, observe, o conceito de cidadania nasce lá na Grécia Antiga e é característico dele a questão da participação. Participação que no período feudal foi encolhida, participação que na modernidade foi feita pela burguesia para transformar todas as relações sociais feudais, produzindo a burguesia um mundo que seja a sua imagem e semelhança. Bom, e na contemporaneidade, não é? A palavra cidadania continua mantendo o incitamento à participação. Vamos traduzir. Falar de cidadania na contemporaneidade, hoje em dia, é falar de participação dos indivíduos, dos grupos sociais, na vida social. Agora, mais do que isso, na contemporaneidade, é importante observar que a cidadania ganhou um enorme valor subjetivo e intersubjetivo. A cidadania ganhou um enorme valor na cabeça dos indivíduos e do conjunto de indivíduos, de grupos sociais, de organizações sociais, de instituições sociais, de movimentos sociais. falarem cidadania significa você ter os ouvidos abertos para aquilo que você tem a dizer. Veja, a palavra cidadania, ela ganhou tal valor subjetivo, não é? Tal valor que ela consegue validar as ações sociais de diferentes perfis, dizendo isso é bom, belo, justo e verdadeiro, por quê? Porque é cidadão. isso não é bom, belo, justo e verdadeiro, é bárbaro, é incivilizado. Portanto, a cidadania na contemporaneidade tornou-se um critério para definir o que é civilizado e o que é incivilizado. É justamente por isso, Juliana, que na educação brasileira atual, o que a gente percebe é que a cidadania, tanto na Constituição Federal, no artigo 205, quanto na LDB, em vigência, a cidadania tornou-se finalidade da educação nacional, tal valor positivo, subjetivo que ela tem. Tudo que fala sobre cidadania parece ser bem visto pelas pessoas. Tudo que não se reporta à cidadania parece ser mal visto pelas pessoas. Tudo que se reporta à cidadania é civilizado, portanto, bom, belo, justo e verdadeiro. Tudo que não se reporta à cidadania é incivilizado, portanto, bárbaro. É isso que está lá na Constituição Federal e na LDB. A cidadania como finalidade da educação nacional. Ocorre que, se a gente for na Constituição e se a gente for na LDB, onde está escrito que a cidadania é finalidade da educação nacional, você não consegue encontrar a resposta a simples pergunta, o que é cidadania? Na Constituição Federal e na LDB, você não encontra essa resposta. Na legislação, você não encontra essa resposta. Veja, a situação que eu estou procurando reportar para vocês. A Constituição e a LDB dizem a finalidade, o objetivo final da educação, não é? Na verdade, são dois, é formação para o mundo do trabalho e para a cidadania. Aí você vai na legislação tentar ver o que significa cidadania, isso não está escrito lá. É por isso que aqueles que querem entender a finalidade educativa da educação nacional, consolidada na Constituição, no artigo 205 e na LDB, no artigo 2º, se você quiser entender o que é cidadania, você vai ter que fazer um exercício heurístico, um exercício de investigação, um exercício de pesquisa, para tentar saber o que é cidadania, o que é a cidadania que está expressa na Constituição Federal e na LDB, não é? No caso, particularmente, considerando os processos educativos. Bem, eu fiz, tenho feito há um certo tempo investigações desse tipo, isto é, já que a cidadania é finalidade da educação, e isso, não sou eu que estou dizendo, está presente, inclusive, na Constituição e na LDB, o que significa cidadania? Bom, o que eu tenho percebido é que há vários conceitos de cidadania, então, não basta você dizer assim, ah, eu ministro a aula da disciplina X porque eu quero formar cidadãos. quando uma pessoa fala isso, seria importante dizer para ela assim, mas o que você entende por cidadania? O conceito de cidadania, na verdade, é plural, ele é multível, e a gente já sabe, ele tem um grande valor subjetivo. O que significa isso? Significa que ser considerado cidadão é uma coisa boa, e ser considerado não cidadão significa ser considerado incivilizado, bárbaro. Veja, os conceitos de cidadania são vários, com significados diferentes a depender do contexto vivido, mas eles sempre se reportam de alguma forma à questão da participação dos indivíduos na vida social. Eu tenho feito, ultimamente, investigações sobre isso, tenho alguns textos publicados, livros publicados sobre isso, e das pesquisas que eu tenho feito, sobretudo a mais recente pesquisa que terminei, e uma das sínteses dela está expressa num artigo chamado Todos Educam para a Cidadania, não é? Eu construí, procurei construir uma tipologia dos conceitos de cidadania que orientam os processos educativos escolares e não escolares. Uma tipologia, um conjunto de conceitos de cidadania diferentes, que de alguma forma estão hoje orientando os processos educativos escolares e não escolares. E eu cheguei à conclusão que, na verdade, são cinco os conceitos de cidadania mais presentes entre nós. Muito possivelmente, existem outros, mas os mais empregados. Quando você, ao tentar saber sobre a cidadania, você investiga fenômenos educativos, a gente tem nesse universo contemporâneo, sobretudo no Brasil, cinco grandes conceitos de cidadania. Então, queria falar um pouco sobre cada um deles agora. Cinco conceitos. A cidadania como saber, a cidadania como inclusão, a cidadania como ação voluntária, a cidadania como ação revolucionária e a chamada cidadania regressiva. Eu poderia dizer assim, entre esses conceitos, existe o mais ingênuo, que a cidadania como saber. Entre esses conceitos, existe um deles que é o mais funcional ao sistema capitalista, porque visa reproduzi-lo. Que conceito é esse? É a cidadania como inclusão, colocando várias aspas nessa palavra. existe um conceito que eu vou chamar de crítico-dialógico. Que conceito é esse de cidadania? É da cidadania como ação voluntária. Existe um conceito que eu vou chamar de crítico-dialético. Que conceito é esse? É o conceito que eu chamo de cidadania como ação revolucionária. E existe um conceito que é reacionário e está muito presente no contexto atualmente vivido por nós no Brasil e em outros países do mundo também. Que é a chamada, o que eu tenho chamado nos textos de cidadania regressiva. Então, recapitulando um pouco, a cidadania nasceu na Grécia Antiga, sobretudo como participação dos indivíduos nas definições do rumo da vida social. Na Idade Média, a participação foi encolhida considerando o modo de produção de vida naquele período. Na modernidade, a burguesia se apropriou do conceito de cidadania para participar, para fazer lutas políticas visando a superar o mundo feudal e constituir-se como classe dominante. E, hoje em dia, o que a gente percebe é que a cidadania, no nosso contexto, considerando a investigação sobre o fenômeno educativo, a cidadania é um conceito bastante plural e guarda um valor subjetivo enorme. São cinco os conceitos que eu gostaria, então, de apresentar para vocês. Cidadania como saber, cidadania como inclusão, cidadania como ação voluntária e cidadania como ação revolucionária e a chamada cidadania regressiva. Eu queria, então, Juliana, apresentar agora, se você me permite, cada um desses cinco conceitos de cidadania que eu enxergo quando investigo o fenômeno educativo hoje em dia. Posso fazer isso agora ou você acha que dá uma parada? O que você prefere que eu faça? Juliana? Pode sim, professor. Eu aproveitei aqui para dar uma parada, enrolando você só para molhar a minha goela, tá bom? Isso. É bom. É bom e necessário. Bom, vamos lá. Então, eu estou dizendo, investigando o fenômeno educativo, é possível observar que a cidadania hoje é plural. Então, há vários conceitos de cidadania. Eu consegui categorizar, elencar, produzir uma tipologia de cinco deles. E o primeiro deles é aquele que eu considero mais ingênuo, não é? Qual conceito é esse? É aquele conceito que entende a cidadania como saber. Se a cidadania é saber, quem é o cidadão? Ué, é o que sabe, é o que conhece. Conhece o que? Direitos e deveres. Veja, muitos acreditam hoje em dia que ser cidadão é conhecer direitos e deveres. Ao meu juízo, esse conceito é um dos mais, se não o mais ingênuo de todos. Com a palavra ingenuidade aqui, eu estou querendo me reportar não a outra coisa, se não o fato de que ingenuidade é uma visão superficial da vida social e não profunda da vida social. Com ingenuidade aqui, eu estou querendo me reportar a uma maneira de ver o mundo, uma concepção de mundo que está vendo só a aparência das coisas, mas não aquilo que está além das aparências, a essência das coisas. Sob esse ponto de vista, há um conceito de cidadania muito reproduzido no nosso meio que entende a cidadania como saber e o cidadão como conhecedor de direitos e deveres. Ora, por que eu considero isso como muito ingênuo? Porque saber, conhecer os direitos e deveres é algo necessário para quem quer participar da vida social, mas simplesmente saber e conhecer direitos e deveres não é suficiente para que a sua participação produza transformações sociais que resultem no gozo de bens não para uma minoria, mas para uma maioria. Saber só não transforma a grande coisa da vida social, embora saber seja algo necessário, não é suficiente. sobretudo, quando você se restringe a esse conceito de cidadania como saber, como você se entende como cidadão e cidadão aquele que só conhece os direitos e deveres, o que você está assumindo é uma posição, uma postura que implica num certo acriticismo. Por que acriticismo? Ora, porque se só cabe a mim conhecer direitos e deveres, eu vou lá e conheço, mas não me pergunto quem fez esses direitos e deveres, por que eles foram feitos, qual o interesse de quem fez esses direitos e deveres que me são apresentados na legislação vigente. E pior ainda, se você acredita que ser cidadão é conhecer apenas direitos e deveres, você vai cair num acriticismo, porque você não se pergunta quem fez, por que fez, quem fez, etc, etc, etc. E como os direitos e deveres já estão prontos, isso pode resultar numa indiferença política sua frente ao contexto social. Por que? Bom, se os direitos e deveres já estão prontos, o que me cabe? Colocá-los em prática. Então, por isso, conceber a cidadania como saber e o cidadão como conhecedor de direitos e deveres, para mim, é um conceito de cidadania muito ingênuo. bem, e quais são as práticas educativas, escolares e não escolares, que empregam esse conceito de cidadania? Veja, qualquer prática que enuncia direitos e deveres, bem como a estrutura social como algo pronto e acabado, e os direitos como, e dessa forma concebida como suficiente para garantir direitos, eu penso que é uma prática educativa ingênua e inspirada nesse conceito de cidadania como saber. Bom, mas onde você pode ver isso na educação escolar? Ora, em disciplinas, em projetos políticos pedagógicos que enunciam normas legais sem contextualizá-las, como sendo suficiente para garantir o gozo de direitos, simplesmente conhecer esses instrumentos formais legais, não é? Então, há muitas disciplinas, não é? Projetos pedagógicos de escolas, de redes de ensino, que assumem, que enunciam essas normas legais sem contextualizadas. E na educação não escolar, não é? Aqueles processos de formação humana que ocorrem em outros espaços que não a escola, não é? Onde a gente percebe a vigência desse conceito de cidadania bastante ingênuo? Ora, instituições sociais de diferentes perfis, por exemplo, que apresentam o Estatuto da Criança e do Adolescente ou qualquer outra legislação, por exemplo, a Lei 10.639, como sendo suficiente para garantir direitos. Ora, se o ECA é uma legislação, eu diria, bastante importante, bastante inovadora, bastante progressista, bem como a Lei 10.639. mas eles, simplesmente conhecê-los, não é suficiente para garantir na prática os direitos. Então, esse é o primeiro conceito de cidadania que, ao investigar o fenômeno educativo, eu me deparei com ele. A cidadania como saber e o cidadão como conhecedor de direitos e deveres. Mas também, investigando a prática educativa, me é possível observar um segundo conceito de cidadania, não é? que é aquele que concebe a cidadania como inclusão. E, por favor, várias aspas nesse conceito de inclusão. Por quê? Porque o que tem acontecido ultimamente é uma transposição, a crítica desta palavra, desta noção que foi pensada no campo dos portadores de deficiência, ela foi transposta, ipsis literis, para o campo das desigualdades sociais, naturalizando essas desigualdades sociais. Então, muitas aspas nessa palavra, porque eu estou empregando-a num sentido específico. Ao investigar o fenômeno educativo, além de verificar que existe um conceito de cidadania que a reduz a simples conhecimento de direitos e deveres, há outros conceitos de cidadania que entende a cidadania como inclusão. Há outros conceitos de cidadania que concebem a cidadania como inclusão. Inclusão de quem? Dos indivíduos. Ora, quando você inclui um indivíduo, você inclui um indivíduo em algum lugar, e qual lugar? Nas relações de mercado. Por isso, no conceito de cidadania como inclusão, está presente o conceito de cidadão como um cliente. Quem é cliente? A gente pode resgatar a origem dessa palavra. Clientes. É clientes. Clientes. Nos reportamos aqui ao termo latino para expressar o vassalo, aquele que é protegido por alguém. Posteriormente, desculpe, anteriormente, na Antiguidade Romana, o que a gente via era que os clientes eram aqueles que estavam associados aos seus protegidos, no caso, os senadores romanos, dando origem à expressão clientelismo, que expressa uma relação de alguém dependente de outro. Você faz uma coisa para mim, eu faço uma coisa para você. Hoje, restringe-se, essa palavra cliente, ao universo do consumo. Quem tem as possibilidades de consumir produtos e serviços, é o cliente. Então, vejam, há um conceito entre nós de cidadania como inclusão, e neste conceito o cidadão é o cliente. Mas quais as práticas educativas em que eu vejo esse conceito presente? Ora, qualquer prática educativa que é orientada pela noção de capital humano e também as práticas educativas que estimulam o indivíduo àquele self-interested, que foi elemento fundamental da construção do contrato social moderno, que a burguesia fez uso para transformar o mundo feudal. Eu vejo esse conceito presente, então, nas práticas educativas que se orientam pela formação do capital humano, que estimula o indivíduo, que estimula no processo de formação o indivíduo a ser um indivíduo egoísta, a valorizar a livre iniciativa e a propriedade privada. na educação escolar, onde a gente percebe isso? Nossa, isso está muito presente em muitas pedagogias, tal como a pedagogia da competência, a pedagogia da qualidade total, a pedagogia do empreendedorismo, a pedagogia corporativa e por aí vai. A escola, hoje, está sendo bombardeada por diferentes pedagogias que trazem em si a noção, a ideia fundamental de formar um sujeito humano. Qual sujeito humano? O cliente, nos termos em que a gente apresentou esse cliente. E na educação não escolar? Aquela educação que é feita fora do ambiente escolar, por organizações sociais de diferentes tipos, como organizações sociais, não governamentais, etc, etc, etc. A gente também percebe a prevalência desse conceito, não é? em processos formativos que são feitos nessas instâncias, nesses movimentos, nessas organizações, nessas instituições sociais, orientados pela chamada, que está muito em moda hoje em dia, educação empreendedora, não é? Ou mesmo por aqueles que expressamente desenvolvem ações fora da escola, orientando o processo de formação pelo capital humano e também por aqueles que assumem que a formação que desenvolvem fora da escola está centrada numa finalidade, formar para o emprego, não é? E aí se volta todo o processo de formativo para formar um empregado e não um ser humano na plenitude daquilo que é o ser humano. Então, veja, nós temos a cidadania como saber e o cidadão como conhecedor. Nós temos a cidadania como inclusão e neste conceito de cidadania de inclusão o cidadão é o cliente. Mas não é só isso que temos. Nós temos um terceiro conceito de cidadania muito presente no fenômeno educativo que se efetiva no mundo hoje em dia, não é? Eu costumo chamar esse conceito, eu não sei se é um bom nome, porque ele não é muito didático, ele não é muito fácil de entender, mas eu chamo esse conceito de crítico-dialético de cidadania. A cidadania nessa perspectiva crítico-dialógica é a cidadania entendida como ação voluntária do indivíduo nas relações sociais. Qual é o ideal de ser humano a ser formado? O voluntário. Isto é, aquele que é capaz de ser intérprete, interlocutor e ator na realidade. Mas qual realidade? Aquela realidade onde ele está vivendo, uma realidade pontual, uma realidade comunitária, uma realidade que exige o engajamento para solucionar problemas, mas é um engajamento voluntário, portanto, momentâneo, que se dá só em momentos específicos. É possível perceber, investigando processos educativos escolares e não escolares. É possível observar neles não só a cidadania como saber, não só a cidadania como inclusão, mas a cidadania como ação voluntária. As práticas educativas que se orientam por esse conceito de cidadania visam a formar um cidadão com esse perfil. Que práticas são essas? Qualquer prática que identifica problemas sociais e tenta formar indivíduos capazes de entender os problemas que estão afetando-os naquela realidade vivida? Isso é feito dialogando com os educandos, mas a atuação é limitada àquele problema pontual. O objetivo do processo educativo é formar pessoas para enfrentar aqueles problemas que estão relacionados ao indivíduo, seja lá a condição de vida que ele tenha. É uma educação que visa a preparar as pessoas para enfrentar problemas pontuais e não solucionar problemas relacionados à totalidade da vida social, à estrutura social. Aonde a gente vê a cidadania na sua perspectiva crítico-dialógica, isto é, a cidadania entendida como ação voluntária e o cidadão como voluntário. Ora, na educação escolar, há várias escolas e redes de ensino que promovem o voluntariado. O voluntariado é uma ação muito interessante, porque visa, existe uma palavra na moda que é muito utilizada em processos educativos, crítico-dialógicos, é a palavra empoderamento, que visa empoderar o sujeito para que ele possa identificar os problemas que o atinge e superar aqueles problemas que o atinge. E visa formar pessoas para que sejam voluntárias, para que façam isso também em outros contextos. E na educação não escolar, há várias ações de diferentes sujeitos que visam o engajamento momentâneo na solução de um problema localizado numa comunidade qualquer. Isso é muito presente nas organizações não governamentais, nas OSCIPs, enfim, e até mesmo em empresas. Ah, vamos pintar a escola, todo mundo se engaja para poder pintar a escola. Olha, e as pessoas ficam com a consciência muito tranquila e límpida, porque fez algo de bom. Só que aquele algo de bom, e é bom mesmo, é belo mesmo, é justo mesmo, e é até muitas vezes verdadeiro, nem sempre. Isso, apesar de ser bom, belo, justo e verdadeiro, é uma ação localizada, que tem poucos impactos na estrutura social, na totalidade da vida social. Então, veja, esse é o terceiro conceito de cidadania, a cidadania na perspectiva crítico-dialógica, a cidadania entendida como ação voluntária. Nós temos, então, a cidadania como saber, a cidadania como inclusão e a cidadania como ação voluntária. Mas temos ainda um quarto conceito de cidadania que eu pude observar nas pesquisas que faço de fenômenos educativos para identificar qual é o conceito de cidadania que o está orientando. e esse quarto conceito é aquele com o qual eu mais me identifico. É aquele conceito que eu chamo de crítico-dialético, não crítico-dialógico. Que conceito é esse? De perspectiva crítico-dialética. É aquele conceito que entende a cidadania não como ação voluntária que visa transformar apenas o universo pequeno, comunitário. mas é aquele conceito de cidadania que orienta a ação transformadora das estruturas sociais. A ação revolucionária. Quem seria o cidadão nessa perspectiva da cidadania? O militante. Militante é diferente do voluntário. Militante é aquele que tem uma atuação permanente para produzir outro tipo de sociabilidade, outro tipo de totalidade social, transformando, portanto, as estruturas e superestruturas que estão colocadas no momento presente. Então, esse é o quarto conceito de cidadania. A cidadania é entendida como ação transformadora e nela está contido um modelo de cidadão que é o militante. Onde a gente vê as práticas educativas orientadas por essa concepção crítico-dialética de cidadania. A gente vê em qualquer prática que identifica os problemas sociais e tenta formar indivíduos críticos, mas cuja atuação visa a impactar as estruturas e superestruturas sociais, a totalidade da vida social. Na escola isso acontece? Ora, acontece com a ação de muitos educadores que se orientam por esse conceito de cidadania no processo educativo que desenvolve. Acontece em organizações escolares que promovem o engajamento político constante com vistas a transformar as estruturas sociais. Mas tem uma rede de escolas em que isso é marcante. Tem uma rede escolar em que isso é marcante. É uma rede escolar que se orienta por esse conceito, ao meu juízo, que é a rede escolar formulada, efetivada, gerenciada, administrada pelo MST. Ali eu percebo presente a noção de cidadania como finalidade educativa. Mas qual cidadania os orienta? Não é a cidadania como saber, não é a cidadania como inclusão, não é a cidadania como ação voluntária, mas é a cidadania como ação transformadora. E na educação não escolar isso acontece? Acontece em vários espaços e ambientes sociais. Sobretudo espaços sociais e ambientes sociais como partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais que orientam as práticas formativas educativas que se desenvolvem, orienta-se por pedagogias contra-hegemônicas, diferentes, diferentes, portanto, das pedagogias hegemônicas. E que pedagogias são essas? São várias, podemos citar algumas, como é o caso da pedagogia libertadora do Paulo Freire, a depender da interpretação que se tem do legado de Paulo Freire, porque a depender da interpretação que se tem do legado do Paulo Freire, você pode desenvolver uma ação educativa que seja orientada pelo conceito de cidadania como ação voluntária. E a depender da interpretação do legado que se tem do Paulo Freire, você pode desenvolver uma ação educativa orientada pela cidadania como ação transformadora. Então, em várias instâncias não escolares, há ações educativas orientadas por esses conceitos de cidadania como ação transformadora, orientadas por pedagogias como a libertadora, como a libertária dos anarquistas, como a histórico-crítica do professor Saviani, como a crítica social dos conteúdos do Libânio e por assim vai. Então, veja, observando, investigando o fenômeno educativo, eu pude observar que há vários conceitos de cidadania. Entre eles se destacam a cidadania como saber, a cidadania como inclusão, a cidadania como ação voluntária, a cidadania como ação transformadora. Esses são os quatro conceitos que eu observei investigando fenômenos educativos. Porém, há um quinto. E esse quinto conceito eu consegui observar, sobretudo a partir das jornadas de junho de 2013. O que a gente percebeu a partir das jornadas de junho de 2013 que acabaram sendo um start para todo esse processo terrível que nós estamos vivendo? Eu percebi ali presente um outro conceito de cidadania, que é o que eu chamo de cidadania regressiva. como eu procurei frisar como estava lá no início da minha conversa com vocês, destacando a origem etimológica e histórica da cidadania, cidadania tem a ver sempre com participação. Participação de quem? Dos indivíduos, dos grupos sociais, na definição dos rumos da vida social. Certo? Agora, a partir de 2013, no Brasil e em outros países, isso aconteceu antes ou mesmo em outros países aconteceu depois. O que a gente percebe? Desculpe, é que no Brasil, a partir de 2013, um montão de indivíduos e de organizações sociais efetivamente participaram de manifestações, de atos, de vários eventos, eles participaram, participaram, atuaram, agiram, mas a atuação que eles tiveram visou a não manter e ampliar os direitos, mas, ao contrário, a participação visou a diminuir e a eliminar direitos. É por isso que eu chamo de uma ação regressiva. é cidadã? Sim, porque a palavra cidadania, desde a sua origem, expressa participação, só que a participação que a gente vê hoje em dia de muitos indivíduos e grupos sociais, visa participar efetivamente, mas para eliminar direitos. Quem é o cidadão dessa cidadania entendida como ação regressiva? É o que eu chamo de reacionário. portanto, a cidadania regressiva, nela está contida um modelo de cidadão, que é o reacionário. Em quais práticas educativas eu percebo que esse conceito de cidadania está presente? Ora, em práticas educativas que visam a formar esse cidadão reacionário. Então, qualquer prática que se efetiva na tentativa de reduzir os direitos sociais, sobretudo elogiando sociabilidades pregressas, como a feudal, como a ditadura militar no Brasil, enfim, por aí vai, a gente percebe que ali estão sendo desenvolvidos processos de formação humana orientados por um conceito de cidadania, que eu chamo de cidadania regressiva. E na escola, isso acontece sim, ao meu juízo, escola sem partido é a iniciativa mais expressiva do conceito de cidadania como ação regressiva e do cidadão como reacionário. O escola sem partido teve uma atuação, muito embora seja um movimento social, portanto, não escolar, a sua atuação visou a transformar a realidade escolar. E o que orientou o movimento de escola sem partido? o conceito de cidadania regressiva. E na educação não escolar, onde a gente percebe a presença da cidadania como ação regressiva e a tentativa de formar esse cidadão, que eu estou chamando de reacionário, vocês podem dar o nome que quiser, obviamente, em iniciativas de novos movimentos sociais que atuam em prol de formar indivíduos dispostos, interessante isso, dispostos a lutarem contra os próprios direitos sociais que foram instituídos legalmente na Constituição e na LDB, no caso da educação. Me dê um exemplo, você poderia me perguntar, sim, o MBL, cuja atuação é contra a educação pública e gratuita. Então, veja, nós temos vários conceitos de cidadania presentes, orientando o processo educativo. Eu cataloguei, eu enumerei, eu elenquei, eu produzi uma tipologia que contempla cinco deles. A cidadania como saber, a cidadania como inclusão, a cidadania como ação voluntária, a cidadania como ação transformadora e a cidadania como ação regressiva. Então, Juliana, se você me perguntar como você me fez a pergunta sobre os conceitos de cidadania, é essa a resposta que eu me preparei para dar para você. Maravilha, professor. Professor, nós temos aqui nos comentários duas perguntas, você pode responder? Posso, só que eu não consigo enxergar. Tá, eu vou ler para você, pode deixar. a primeira é a da Lúcia Schermack. Professor, você acha que cidadania é um termo, sentido, que está banalizado em nossa sociedade? A segunda é do Williams Rodrigues. Como as jornadas de junho deram origem ao conceito regressivo de cidadania para diminuição e eliminação de direitos, se as jornadas pautavam o passe livre como uma ampliação do direito à cidade? Com você, professor. Bom, primeira pergunta da Lúcia, que eu agradeço. A palavra cidadania, se você diz assim, a palavra cidadania está banalizada, se você entender banalizada como muito utilizada, como fulanizada, eu diria que sim, ela tem sido muito empregada ultimamente, exageradamente empregada. A gente se depara na área da educação com a palavra cidadania em todo e qualquer documento que a gente estude na área da educação, inclusive na Constituição e na LDB, mas também projetos político-pedagógicos, nas portarias, enfim, é uma palavra, se você entender o termo banalização como muito empregada, eu concordaria com você, é muito empregada, é banalizada, entendido a banalização nesse sentido. Contudo, você pode entender a palavra banalização como algo utilizado e sem valor, aí eu discordaria de você. Por quê? Porque se hoje você for fazer qualquer ação social, educativa, seja na escola, seja fora dela, quando você diz assim, essa ação, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, mas eu quero formar para a cidadania. Olha, as pessoas te ouvem melhor, te aceitam melhor. Por quê? Porque a palavra cidadania, neste sentido, ela não foi banalizada, ela adquiriu um valor subjetivo, intersubjetivo, muito significativo. Então, para mim, a palavra banalização, dependendo como foi interpretada, eu responderia sim, Lúcia, ou dependendo como é interpretada, eu diria não, Lúcia. Em relação à pergunta do William, que é muito interessante, não é? Ora, eu disse que a cidadania regressiva surgiu nas jornadas de junho de 2013, mas se é que eu entendi a pergunta, me perdoe, viu, William, que eu posso ter a interpretação equivocada do seu interesse na pergunta, mas pelo que eu entendi, assim, você disse que a jornada de junho de 2013 foi o start, foi o ponto de partida para a construção ou para evidenciação da cidadania como ação regressiva, mas a jornada de junho de 2013, elas começaram com uma reivindicação que não tem nada de reacionar, que era o passe livre. Ora, aí nós teríamos, William, um montão de coisas a falar aqui, talvez possa ser objeto de uma próxima live, não é, Juliana? Por quê? Porque a gente sabe que naquele momento histórico no Brasil, as mobilizações, elas nasceram de uma reivindicação legítima e de um setor progressista, que é o movimento do passe livre, não é do movimento Brasil livre, movimento do passe livre, que são que são companheiros valorosos, que fazem a luta por um direito fundamental, que é o direito ao transporte, que, aliás, está contemplado na Constituição. Ocorre que, William, você deve saber, talvez até mais do que eu, que aquele movimento que começou como sendo um movimento progressista, ele foi manipulado, ele foi tomado dos progressistas e foi vertido para uma outra finalidade. Qual a finalidade? A finalidade de desconstruir uma perspectiva progressista e começar, no Brasil, um processo de disseminação de ideias autoritárias, reacionárias. E isso aconteceu não só na jornada de junho de 2013, mas com outros movimentos a ela articulados em outros contextos, como, por exemplo, na mídia, com a Rede Globo, que no início dizia que os meninos e as meninas do passe-livre deveriam realmente serem reprimidos pela polícia, e depois ela começou a estimular as pessoas a irem para a rua, interrompendo até novela, o que nunca tinha acontecido, para chamar as pessoas para irem para a rua. Então, a jornada de junho de 2013, ela estartou um processo que, muito embora ela tenha tido uma origem progressista, ela foi tomada pelos autoritários, pelos conservadores e pelos reacionários brasileiros, na mídia, na justiça, e aí o exemplo mais claro é a Lava Jato, muito embora a Lava Jato tenha sido validada por outras, por outros espaços da justiça e por espaços políticos também no Congresso Nacional. Haja vista que um dos resultados da jornada de junho de 2013 foi a ilegítima deposição da presidenta Dilma Rousseff. Ah, mas eu não gosto da Dilma, eu acho que ela deveria ser deposta. Legal, desde que se atenda ao rito e aos preceitos legais, o que não aconteceu. então veja que as jornadas de junho de 2013 ela teve uma origem progressista, uma origem de esquerda, mas foi depois, a palavra é instrumentalizada por diferentes sujeitos sociais que fizeram daquele movimento originariamente progressista, fizeram tornar um movimento profundamente conservador e reacionário. E o resultado final que a gente tem é um governo reacionário, um governo com características neofascistas, e um governo que está fazendo de tudo para destruir direitos, com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, com o futuro na área da educação, com os cortes na educação, na ciência, na tecnologia, na cultura, isto é, tudo aquilo que para nós, de perspectiva de esquerda, significa civilização, mas que para eles é barbárie. Então há essa disputa, mas objetivamente respondendo a sua pergunta, as jornadas de junho elas começaram com uma pauta, com uma ação progressista, mas foi, foram instrumentalizadas por conservadores e reacionários, e o ponto que isso nos levou foi essa situação de caos, ao meu ver, que a gente vive hoje em dia. Professor, mais duas perguntas, a primeira da Débora Berganini. Marquinhos, como você vê a relação entre a indústria cultural e os processos de cidadania regressiva? A outra do Vinícius Benedito. Marcos, quando você afirma que a cidadania regressiva pressupõe a formação de um cidadão entre aspas reacionário, uma das principais expressões desse conceito citado por você foi o MBL. Não há contradição em um movimento teoricamente liberal se projetar a reivindicações que, no fim, formam cidadãos reacionários? Perfeito. Vamos lá, então. Ficamos com essas duas, Juliana? Ficamos. Legal. Bom, a Débora, que me pergunta sobre a relação entre cidadania regressiva e indústria cultural, é uma belíssima pergunta, daria até uma tese de doutorado, não é? Por quê? Porque o que a gente percebe hoje é que esse processo de criação de um novo ideal de ser humano consolidado, consubstanciado num conceito de cidadania que eu estou chamando de cidadania regressiva, ele traz, dele decorre, ações em diferentes campos, não é? E muitas, e é marca dessa ação regressiva, não é? A atuação no campo chamado, é muito difícil falar isso, mas o campo que eles chamam de campo cultural. Por isso, a partir de 2013, o que a gente percebe é, usando a terminologia dos reacionários, uma guerra cultural, não é? E é, e no interior dessa guerra cultural, há ações sendo desenvolvidas e as ações que estão sendo desenvolvidas visam a estimular as pessoas para participarem, para participarem de eventos, manifestações, etc, 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 para retirar direitos. Então, veja que, nesta perspectiva, a cidadania tem tudo, a cidadania regressiva, a cidadania regressiva tem tudo a ver com essa guerra cultural. Bom, ponto final na outra linha, parágrafo, não é? A guerra cultural, ela tem sido feita por diferentes meios e processos, não é? Por diferentes meios e processos. Entre esses meios e processos estão os meios e processos da indústria cultural, não é? Sejam os meios de comunicação, sejam os filmes, sejam até mesmo atividades de lazer. Lembram-se como as tardes de domingo eram recheadas de coisas para fazer para a classe média? Mas tarde de domingo é hora de lazer. Aqui a classe média foi convidada a participar de grandes manifestações de massa, o termo talvez mais adequado é manifestações de multidão, para derrubar o governo Dilma e instituir isso que está aí. A indústria cultural, ela faz, inclusive, do espaço de lazer, um processo produtivo. No caso, o processo produtivo do quê? Da criação de um ser reacionado, porque é orientada pela perspectiva regressiva de cidadania. Então, a indústria cultural tem produzido muitos produtos que vão ao encontro dessa perspectiva da ação regressiva. Assim, eu tentei responder à Débora. Em relação ao MBL, bom, veja, aí nós temos um problema, porque, na verdade, o MBL, o Movimento Brasil Livre, eu não sei se todo mundo acompanha ou tem as informações sobre isso, ele nem era um movimento social. lá nas jornadas de junho de 2013. Ele foi criado como uma marca, uma marca, uma marca, de sujeitos que estavam organizando aquelas manifestações. E eles, depois, com o sucesso obtido, graças ao apoio de setores da justiça, setores políticos, setores da imprensa, etc, etc, eles se articularam na forma de um movimento social próprio, chamado MBL. E aí fizeram usos e abusos daqueles eventos de multidão para se validarem como movimento social. E, efetivamente, atuaram. O pessoal do MBL, como é que eu poderia responder isso? Nós estamos acostumados, na área da educação, dizer assim, a pedagogia tradicional é ruim, porque ela produz pessoas passivas. Se tem uma coisa que movimentos sociais como o MBL produz é pessoas não passivas. Eles estimulam as pessoas a participar. E a participarem do quê? Daqueles eventos de multidão. E que visavam o quê? Não era só tirar o governo de... Não era esse só o objetivo. O objetivo era maior. Agora, o objetivo maior participar para reduzir direitos. Daí veio a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, todos os cortes na educação, o teto de gastos e tudo isso. Ocorre que, ultimamente, e ultimamente, talvez um ano e meio, dois anos, o MBL deu uma reconfigurada. Uma reconfigurada. Eles se afastaram daqueles reacionários e neofascistas e se constituíram como um movimento social próprio e de perspectiva, eu diria, não liberal, mas neoliberal. Então, você tem, hoje em dia, dois grandes tipos de movimentos sociais de direita e de extrema direita. Os reacionários, propriamente reacionários, neofascistas, e os neoliberais. Entre esses reacionários neofascistas, a gente poderia citar o Escola Sem Partido e os seus adeptos. E, entre os neoliberais, a gente poderia citar o MBL. Então, tanto o MBL quanto o Movimento Escola Sem Partido e outros neofascistas, eles estavam juntos lá atrás e agora se separaram. Onde que eu acho que o MBL, com essa separação, ele foi coerente com a perspectiva neoliberal que o orienta. A perspectiva neoliberal que o orienta, ele está sendo coerente porque a perspectiva liberal e neoliberal não aceita, por exemplo, um Estado declaradamente autoritário. Não aceita, por exemplo, fechamento do STF. Não aceita fechamento do Congresso. E é por isso que eles se separaram lá. nos movimentos de multidão que acabaram resultando na derrota, no impeachment da Dilma, eles estavam todos juntos. Vem para a rua, MBL, etc, 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 etc. E agora eles estão muito separados. E eu penso que o movimento que o MBL fez é coerente com a concepção que eles têm que eu não concordo, que é neoliberal, mas coerente com eles. isso aí, Juliana. Muito bem, professor. Vamos finalizar, então, as perguntas. Eu gostaria que você nos dissesse, aí nos contasse um pouquinho sobre as suas leituras de quarentena. Nossa, Juliana, essa pergunta é muito difícil, né? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Durante quarentena, a coisa que mais está sendo difícil fazer são leituras para além daquelas que já nos são exigidas quando a gente é docente da universidade, pesquisador e etc, né? Então, com pandemia e sem pandemia, a gente tem, né? As teses, as dissertações, os pareceres, a produção de artigos, livros, capítulos de livros. Isso aí não para, nunca. E nem parou durante a pandemia, não é? Agora, na pandemia, foi muito interessante porque, como é algo muito diferente, não é? Que a gente não via desde 1918, né? Com a gripe espanhola, ou 1908, salve o melhor juízo, chamou a atenção de todo mundo. E aqui, onde a gente, onde eu trabalho, que é o Fiscar Campos Sorocaba, isso motivou as pessoas a fazer uma pesquisa sobre educação e coronavírus na região metropolitana de Sorocaba. Só que foi uma pesquisa que a gente pensou ser uma pesquisa pequena, e ela se tornou uma pesquisa muito grande. Tanto assim que dela participaram 1.535 alunos. isso demandou um esforço enorme nosso. E, no meu caso, esse esforço para fazer essa pesquisa me resultou, por exemplo, na leitura de vários artigos científicos, de jornais, de revistas, de relatórios, de protocolos, etc., etc., etc. Mas também eu tive a possibilidade de ler ali quatro coletâneas, quatro livros, não é? Um deles, muito interessante, organizado pelo Mark Davis, chamado Coronavírus e Luta de Classes. Um texto bastante interessante, porque foi escrito rapidamente, e aí eles tinham pouco espaço para produzir os capítulos e procuraram ser sintéticos. O sucesso desse livro aí, Coronavírus e Luta de Classes, ele foi tão importante que, depois, a Sávia Soares e outros colegas organizaram um livro chamado Coronavírus, Educação e Luta de Classes no Brasil. Então, esses dois foram dois textos que eu li recentemente e motivado por essa pesquisa que fiz. Outros livros também que eu li, mas no contexto dessa pesquisa durante a pandemia, foram livros que tratam desse tema, por causa da pesquisa que eu estava motivado, que é Para Além da Quarentena, Reflexões sobre Crise e Pandemia. E um quarto livro chamado Quarentena, Reflexões sobre a Pandemia e Depois. Além dessas coletâneas, porque todos esses livros aí que estão disponibilizados na internet, viu, gente, elas são livros em que cada capítulo é escrito por uma pessoa. Mas o Boaventura do Souza Santos, sociólogo português, muito importante no contexto atual, também escreveu um chamado A Cruel Pedagogia do Vírus, que também está disponibilizado na internet. Então, esses foram cinco livros que eu li no contexto da pandemia. E fora da pandemia, só para terminar, Juliana, eu li um texto muito interessante, também orientado pelos meus interesses em pesquisa. É um livro que, na verdade, é uma publicação de matéria de doutorado orientada pela Virginia Fortes. O livro é do Flávio Casimiro, que é originalmente matéria de doutorado, chamado A Nova Direita, Aparelhos de Ação Política no Brasil Contemporâneo. Isso é muito interessante para ver a organização da direita, dos empresários, desses grupos que estão muito ativos hoje em dia, sobretudo depois de 2013. Mas que o livro nos mostra, eles já estavam muito ativos antes dessa realidade que nós estamos vivendo. Então, são essas leituras que eu fiz e estou fazendo. E vou começar um agora, acabei de despachar um TCC meu, vou começar esse essa semana, o Marxismo de Gramsci, notas de leitura sobre os cadernos do Cássio. Então, são essas as leituras. Maravilha. William está perguntando se essa tipologia está sistematizada em algum lugar. Só para responder para ele, William, está no artigo meu, Marcos Francisco Martins, um artigo intitulado Todos educam para a cidadania. é só você pôr essa informação no Google que você tem acesso a essa tipologia. Desculpe, muito obrigada pela sua fala, sempre lúcida, vida longa ao seu trabalho e até breve. Até breve, então. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Imagino, até mais. O Teceno em Reverso vai ficando por aqui. Na semana que vem eu entrevisto a professora Fabiana Rodrigues, nós vamos conversar sobre Florestan Fernandes e a educação. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.